Jazz Goals te faz uma prefeitura, Jazz Goals te faz uma prefeitura Vocês querem uma prefeitura? Uma prefeitura que vocês querem? Então tá, eu vou dar pra vocês uma prefeitura Fala pessoal, Jazz Goals, Fadi, que mais um episódio de Mundo de Jazz e é tão gostoso Tá, para aí, eu não sei por que eu fico fazendo essas vozes ridículas, mas galera, nós estamos de volta ao episódio do Mundo de Jazz, isso que importa Uhul! Galera, desculpa a empolgação, não faz o menor sentido desse jeito que o meu... Ah tá, galera, haha, bem-vindos a mais um episódio, hoje comecei o vídeo a 220 volts por hora Nem existe esse estilo de medida, né, eletricidade por hora, mas enfim galera, nós estamos de volta aqui E galera, se você curte a série do Mundo de Jazz, não esqueça de explodir de like esse vídeo Sério não, esgurmita o bagulho mesmo, saraiva esse botãozinho, esse joinha aí de baixo, de like, mano Para a gente cada vez deixar a série mais e mais forte Por que a galera está dançando ali, vamos pular do Sandy Junior? Cadê? Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Galera, então vamos explodir de like, porque aí mostra que a série está forte E eu quero que essa série seja cada vez mais forte, porque é muito importante para a gente ter uma série compacta Tem uma série compacta com muitos likes Então a média desse vídeo, eu quero a meta, perdão, eu falei média, blá 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 Eu quero a meta desse vídeo, 40 mil likes em dessa jossa, em dessa jossa Então, nessa jossa, 40 mil likes e vamos que vamos para o vídeo de hoje, galera Porque hoje, hoje meus amigos, eu vou fazer o que vocês tanto pediram Sério, eu acho que é a condição mais pedida na história desse mundo, dessa série que eu faço uma prefeitura Então hoje, eu vou fazer uma prefeitura com vocês aqui, para a alegria de todos Vamos lá Eu planifiquei essa área aqui, mano, sabe o que é engraçado? A nossa cidade está crescendo tanto, que o Morel vai se conectar com a cidade vizinha, mano Vai ser uma loucura, bicho Mas aqui é onde nós faremos a minha querida, a sua querida prefeitura, galera Por que eu tenho três portas? Por que eu fiz três portas? Eu precisava de duas portas só Não, não vou jogar fora não, cara Bom, na verdade, galera, eu vou fazer uma mini prefeitura Porque todas as minhas construções aqui são minis, cara Para caber no mapa Isso não ia ter que planificar demais Ia ser ruim Então, ó, eu imaginei fazendo o seguinte, ó Eu vou vir aqui Eu queria fazer mais ou menos perto da delegacia Aí, eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou virar aqui Para cá Isso, isso, ó Isso, meu filho Pega uns tijolos para marcação também Vai ser uma construção simples, tá, galera? Vocês vão ver Mas vai ficar muito bonita Ou não Vou ficar feia também Pode ser Pode ser Quem sou eu para definir, não é verdade? Eu acho que aqui, ó Pera, aqui vai vir uma janela De dois E aqui vem Aí aqui, ó, salta dois Ok Um, dois Ok Aqui tem outra janela Olha, rapaz Não é que está ficando bonito isso aqui, hein? Eu não queria ligar bar, não Mas, nossa, meu Mentira, não dá para perceber nada ainda Ok, galera Aí aqui eu vou virar para cá E vou fazer a mesma coisa Beleza Um, dois, três Beleza, galera Olha só, aqui vai ser janela Janela, janela, porta janela Janela, janela Como eu disse, vai ser uma construção compacta Tá, galera, meu objetivo não é Fazer nada muito grandioso Não, até porque eu acho que não tem nem espaço Pra isso, tá ligado Eu acho que eu vou só, não, eu vou aumentar mais uma janela Aqui, ó, aqui eu posso aumentar Se liga só, galera, a gente vem aqui Aqui, ok, ok Beleza, aí a gente vem aqui Não, 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 não Empolguei, desculpa, me empolguei Vira pra cá Eu vou agora só copiar o formato Pra gente Adiantar O bom é que como vai ter muita janela Nesse trem aqui Eu não vou gastar tanto tijô, porque sério É muita janela, se bem que eu vou gastar Porque eu vou usar a carpeta e desbloque Vocês vão ver Um, dois, pan Um, dois, pan Um, dois, pan Pan, pan Beleza, galera Tá aí, ó A plantinha da nossa prefeitura Ela vai ficar bonitinha E aí, eu vou subir isso aqui, ó Beleza Ok Ai, dói na alma o tanto de tijolo Que eu vou ter que gastar, mano Na moral A janela vai ter três de altura E a gente vai juntando tudo, ó Pega aqui mais Beleza Esse aqui é o exroesqueleto de nossa construção A melhor Melhor item que eu fui fazer nessa série Pra essa série em específico Foi a Paco Encantamento Que não deve ser mencionado, mano Porque Só assim eu consegui tanta argila, mano Mas isso que é o bom do biome isoplente, galera O biome isoplente Ele funciona muitos biomas Que tem argila, tá ligado Então Fica mais fácil de conseguir abundância Beleza Acabou Beleza Agora foi, ó Aê, pronto Esse aqui é o esqueleto Da nossa construção Como vocês devem imaginar Que vai vir Uma Uma porta aqui, ó Linda, maravilhosa Aqui Outra porta linda, maravilhosa Aqui Por que que eu fiz três portas Eu não sei Me desculpem É, agora eu vou passar aqui também, ó Beleza É, agora Todos esses buracos aqui Serão preenchidos Com vidro Ok A nossa construção Por enquanto está assim Eu particularmente Não acho nada demais Porque senão Vai ficar, ó Vai ficar muito parecida com a escola Até agora Ela tá muito parecida Olha só Escola, ela Mas nós vamos mudar Isso aqui agora Agora o destino Dessa prefeitura Vai mudar Primeiramente Nós vamos colocar Isso aqui, ó Põe aqui Nossa, isso Põe, põe desse jeito mesmo Tô brincando, galera Nem é minha culpa, mano Essas escadas de carpenteras Logo é muito chatinho De colocar, tá Aqui, ó Ó, ó A gente vai contornar Isso aqui tudo De escada De carpinteiro Eu sou um belo De um carpinteiro Olha, mano Olha esse salzão Bonitão Do Shender, mano Eeeh Coisa linda, viu Mas põe aqui tudo Aí gira 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 Maravilha Maravilha Agora Eu pensei Da gente fazer Assim 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 Vai colocando Aqui tudo Ah, eu esqueci De escada De quartos Ah, que delícia Eu Ah, minha Por que que eu errei Tá, a gente vai colocar A escada aqui A seca Perdão De carpintas Aqui tudo Nossa senhora Meu filho Calma Não seja Não seja Apressado Aí, galera Vocês vão ver Que a gente vai dar Uma dimensão Pra parede, mano Que é uma maravilha, mano Nossa Eu peguei A seca Que deu Sete Você tá de brincadeira Comigo, mano Caraca Que sorte Aí a gente muda Tudo isso aqui Pra A seca Gordinha Desse jeito aqui, ó Todas pra essa seca Gordinha Aí agora Eu tive a seguinte Ideia, galera Tem dois jeitos Que a gente pode fazer Isso aqui, ó Ou eu posso De qualquer jeito A escada Vai ser de tijolos Isso aqui não muda, tá De Sony Bricks Perdão Isso aqui não muda mesmo Aí eu posso fazer Ou eu vou fazer Colocar aqui Assim E aí eu venho E coloco Uma escada Aqui Não, não Não é assim não Perdão Errei E eu quebrei mais Que deveria Perdão Porque eu sou um grosso A gente coloca Aqui Aqui Desse jeito Aqui assim Ou fica assim Ou a gente pinta Tudo de branco De uma vez Tá ligado? Toda a estrutura Mano Eu Eu não sei Qual colocar Mano Eu tô muito em dúvida Calma Deixa eu pintar mais Tá Aí vai ficar mais fácil Decidir, eu acho Opa Mano Eu não sei Qual escolher Juro Juro Eu não sei Qual que fica mais bonito Ai Minha nossa Eu acho que eu vou deixar assim Galera Eu vou deixar com tijolos De verdade Acho que vai ficar mais legal Olha a nossa prefeitura Como tá ficando Eu fiz muita coisinha Off galera Porque eu queria testar Estilos arquitetônicos Aqui Basicamente galera O que foi que eu fiz? Como eu tô colocando Muita seca Muita escada pra fora Ela tá ganhando Um formato totalmente diferente Pegando um estilo Arquitetônico bem diferente Das outras construções Que é geralmente Tudo retão Mas eu realmente queria Testar isso Pra ver se ficava legal E eu tô gostando Do resultado Espero que vocês também Estejam gostando Então olha só Eu arrumei a janela aqui Olha só Deixa eu fazer um tour Aqui em volta Olha Realmente fica parecendo Um estilo arquitetônico Totalmente diferente Mas eu gostei Agora que eu vou mostrar pra vocês Como eu pretendo fazer o telhado Galera O telhado vai ser o seguinte Por exemplo Aqui ó Já passei um bloco Porque eu vou passar aqui ó Desse jeito Vou mostrar pra vocês ó Opa Acabou aqui o meu slab Slab é bom galera Fazer telhado de slab Porque sai barato Cara Você com pouco Com alguns blocos Você consegue fazer muitos slabs Entendeu? Então dá bom Mano Dá bom Beleza Aqui Aí por dentro A gente vai simplesmente Passar aqui O Dark Oak Wood Mas essa janela aqui Vai ficar esquisita Talvez eu mude essa parede Tá galera Vamos ver daqui a pouco Como é que vai ficar Ok Eu devo mudar Essa janela aqui Eu ainda vou ver Mas o interessante vai ser Fazer isso aqui Mano Essa parede de cá Por que? Porque eu quero puxar ela Vocês vão entender por que Puxa aqui mais Puxa aqui Assim ó Pam 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 Acho que aqui tá bom mano Acho que até puxei demais Nem precisava Vou puxar um bloco a menos aqui ó Beleza Deixa eu só garantir Que eu vou pegar de novo Eu acho que aqui tá bom Deixa eu ver Não aqui ainda tá com um bloco a mais Não precisa E se eu puxar aqui Calma galera Tudo tem um motivo Calma Não tá perfeito Aqui tá perfeito Então eu vou tirar esse aqui Beleza A gente vem aqui ó Pam 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 Vai subindo aqui Desse jeito aqui Beleza Por que que eu fiz isso galera Porque agora vai vir aquela Típica parada de construção mesmo De prefeitura Perdão Que vem aqui ó Vai vir um pilar enorme aqui Por que que não tá Eu fiz o emoji errado Pera aí pessoal Deixa eu quebrar aqui Ah tá Então vem aqui Tá Então bom saber Beleza Aqui E aí a gente vai descendo Quando tiver faltando um A gente pode deixar desse jeito Aí galera Olha só Que legal Que tá ficando É E aí Eu vou pegar aqui agora Pra terminar o chisel Com marble Tem Eu posso Ah não Infelizmente Eu não sei porque que eles não mudaram os blocos de quatro Deram mais opções Eles nunca mudaram galera Ah Pode ser esse aqui ó Esse aqui pelo menos por enquanto Eu ponho aqui ó Pam E pam Beleza galera E aí esse vai ser o esqueleto Que agora eu só vou simplesmente Passar aqui ó Passa tudo E aqui lembrando Eu vou fazer a mesma coisa Só que Provavelmente Eu vou mudar essa janela aqui Porque na hora que eu subir Ela vai atrapalhar Então pode ser que eu até Remova totalmente Essa janela que vocês estão vendo aqui na lateral Isso vai depender na hora que eu for subir aqui o telhado Até que a nossa prefeitura Tá bem bonitinha galera Olha o design que eu fiz aqui pra frente dela Lembra que eu puxei o telhado Pra realmente ficar parecido com a prefeitura Isso aqui originalmente Era pra ser um relógio galera Aqueles relógios que sempre tem na prefeitura Mas não coube Não ficou legal Aí acabou virando só um design mesmo do telhado E aqui do lado eu acabei tendo que mudar mesmo galera Não teve jeito mano Eu tive que Tirar aqueles janelão Porque senão não ia encaixar né Agora pra terminar galera A gente só põe aqui ó Algumas graminhas Por favor graminhas Bem simples mesmo né Só põe aqui entre os espaços Eu acho que fica legal Eu adoro matinho Vocês sabem disso Matinho pra mim É uma maravilha Eu adoro misturar isso Beleza galera Olha Tá legal hein mano Não sério Eu gostei de verdade Eu tenho tocha aqui mano Eu preciso encher isso aqui de tocha Mano E galera A gente tem que decorar aqui Mas só pra deixar marcado Que Jazz Ghost Agora tem uma prefeitura Onde ele trabalha Porque eu sou o prefeito dessa cidade Vocês sabem disso né Eu sou uma fada Sou Mas nunca disser Que uma fada Não poderia ser prefeito Então vamos embora galera Eu sou a primeira fada Prefeito da história de uma cidade Ou não Sei lá Pode ser que não Não sei Eu vou fazer o seguinte galera Eu vou digitar aqui ó Desc Peguei essa desk aqui Simplesona por enquanto E eu preciso de uma chair Essa aqui ó Beleza Só pra Ai eu peguei duas Mano Eu toda vez Tá eu vou precisar futuramente Pra decoração mesmo Mas vamos voltar Olha só mano Nossa prefeitura Destaque hein Ela é autona cara Mas eu gostei muito galera Eu acho que ela ficou bonita Se vocês acharam também Deixe nos comentários E curte o vídeo Beleza Deixa o seu joinha aí Que você mostra que você curtiu E aí nossa Põe aqui ó Aqui ó Só pra falar pessoal Só por enquanto Depois eu vou arrumar melhor Mas só pra falar Que já tem que Onde eu sentar Como prefeito Olha Prefeito fadinha Aqui no mundo de jazz Mano Respeita Tá ligado mano Tu me respeita Mas é isso galera Tá aí ó Prefeitura prontinha Do jeito que vocês querem Vocês pediram tanta prefeitura E tá aí Feita pra vocês E nós estamos de volta Aqui no Tempo dos inscritos Para revelarmos Os oito novos Participantes Aqui do nosso templo E eles São galera Vamos conferir aqui É o Ângelo Carneiro Beatriz Santos Camila Ariely Eduardo Oliveira Elisson Carneiro Eric Nunes Giovanna Peters Maicon Vinícius Galera Se vocês querem ter a chance Ter um nome lindo Maravilhoso Em vocês aqui Junto com essa galera É muito fácil É muito simples Basta você curtir A fanpage do canal No facebook É jazzghost Oficial Eu vou postar Esse episódio Lá na fanpage do canal O que você faz É muito fácil Só compartilhar o vídeo Você compartilha o vídeo Que você vai estar Automaticamente concorrendo A ter o seu nome Lindo Maravilhoso Aqui Para fazer parte Junto aqui Com essa galera Aqui na série Beleza Então Curtiu a fanpage E compartilhou o vídeo Pessoal Ficou por aqui Então o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De mais do episódio Eu fiz uma construção Que vocês queriam muito Não esqueçam de explodir De like esse vídeo Que é muito importante Para vocês me mostrarem O apoio com a série Mostrar que estão curtindo E que querem mais Ok Então de verdade Eu conto o apoio de vocês E é isso aí pessoal Fico por aqui Não é inscrito no meu canal Clica no botãozinho vermelho Para se inscrever Até a próxima Falou e fui Tchau pessoal Tchau